E agora, pausa para um rigoroso exclusivo da mesma jornalista que nos trouxe vários exclusivos com fugitivo rigoroso. Cadro Dias foi condenado e disse adeus a uma carreira de tráfico de aves exóticas para churrasqueiras de frango take away. A sua Sandra Felgueiras e vim entrevistá-lo em rigoroso exclusivo RCP. Este é o terça de manhã. Não, este é o sexta às 23h30. Este é o sábado à meia-noite e 24h. Muito boa noite, Pedro Dias em rigoroso exclusivo para a RCP. Como é que se sente? Está tudo em cima. Boa noite. Antes de mais, para começar, estou preso. Estar preso é mau. É mau. Mas, por outro lado, estou aqui a ganhar um currículo, não é? O facto de ter um cadastro que me vai permitir, por exemplo, candidatar-me a presidente de uma autarquia que eu cá sei, que eu não posso dizer o nome. O Pedro foi condenado a 25 anos de xilindró. Quando sair daqui terá mais ou menos a idade que Lilica Nessas tinha em 1977. Como é que se sente em relação a isso? Bom, eu aqui mantenho um negócio de contrabando DVDs, não é? Programa do Rocha. Tem muita servida aqui. E depois, sem os meus passos, temos. Faço de cátua, faço de cátua. Por acaso, sempre que eu faço o salto ao fosso, os guardas apanham-me e trazem-me de volta para a célula. Mas o resto... Pedro Dias, em rigoroso exclusivo, no rigoroso exclusivo, o Pedro cometeu mesmo os crimes de que foi acusado? Não, não. Não cometi e, aliás, posso prová-lo. Posso prová-lo que eu, nesse dia, nem sequer cá estava. Estava a fazer, a usar uma prima minha a fazer uma mudança de uma casa em Almanciola. Eu até tenho, inclusive, fotos. Então, podem provar isso. Almanciola a fazer mudança. Pedro, isto é uma fotografia da Torre dos Clérigos, aliás, é um monumento exclusivo da RTP a Porto. Pois é, mas esta é a Torre dos Clérigos, é a da Almanciola. É a outra Torre dos Clérigos. Lá está, isto é um condomínio, casa de luz, não é? O apartamento da minha prima é o de cima. Pode-se ver, inclusive, vir bem. Aqui, olha, aqui, por o frigorífico na Marquês. Pedro, o Pedro tem um cúmulo jurídico de 800 anos, ou coisa que o valha. Acha mesmo que a Justiça está errada em considerá-lo culpado? Não, não, não. Tudo isso. À volta disso há um grande erro. Logo, um erro base. Eu não me chamo Pedro Dias. Não me chamo Pedro Dias. E o Justiça está toda enganada. O meu nome é Cimeira das Lages. O meu nome é Cimeira das Lages. Em rigoroso exclusivo, o Pedro Dias chama-se, afinal, Cimeira das Lages, não é isso? Cimeira das Lages. Há 15 anos que eu me chamo de Cimeira das Lages. Portanto, foi o nome que me deram no batizado. Foi uma homenagem, porque foi exatamente no mesmo dia em que houve a Cimeira, que o xero-adrão Barroso, que ele tinha que ir com uma zagaia a matar o Sadama. Portanto, está aqui, está aqui. São declarações surpreendentes de Cimeira das Lages. Cimeira, o que pensa fazer quando sair daqui? Bom, quando sair daqui, vou para o Instagram. É bom, vou postar muito no Instagram, Insta Stories. Eu, pronto, vou para o mundo fora, a carrada de coqueiros e tal. Depois ponho as tags, olho eu aqui, olho lá. E pronto, depois desmino tudo, desmino tudo. Ah, no final estava lá. Vou fazer com a Rita Pereira. Está a mandar para a Rita Pereira. Combinado, Pedro, e quando estiver lá pelos sítios dos coqueiros e fizer coisas que depois vai negar e que lhe vão dar prisão perpétua, ligue-me, tem o meu contacto. Foi o terça, à hora do pequeno almoço. Hoje é sábado, é sábado, sábado. Foi a febre de sábado à noite. Pedro, fale-me desse polar. Qual polar? Isto é bombazinha. Não o quis irritar com isso. Foi só uma questão... Já estava a ir embora também. Mas irritou. Também já estava a ir... Guarda! Agora não há muito tempo. Caros portugueses, se quiser voltar a ver este vídeo... Bate-me a ver! Não, Oruxo, carrega aqui. Se quiser subscrever este canal... Bate-me a ver! Criado! Nem Oruxo, carrega aqui. E aí